1º Reis, capítulo 15 Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. E no décimo oitavo ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E três anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Maacá, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, se não só no caso de Urias, o Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá. E no vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, E quarenta e um anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, Aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai, e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos, que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bete-Maacá, e a toda a Kinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o, Baasa deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez a pregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Jebá, de Benjamim, e a Mispa. Quanto a mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadabe, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadabe, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel dois anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Issacar, e feriu-o, Baasa, em Jibetom, que era dos filisteus, quando Nadabe e todo o Israel cercavam a Jibetom. E matou-o, Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou-me em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aias, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. E por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadabe, e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Israel No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa, e reinou vinte e quatro anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto